Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Gente, eu espero muito que sim. Eu vim com novidades pra vocês da Agape, certo? A Agape, eles são a marcas, né? A quem trabalha com moda feminina e tem grande variedade aqui pra vocês que procuram a moda feminina. Olha só, gente. Lindas baby looks, certo? Uns baby looks de um tecido, uma malha muito boa. Fica no valorzinho de apenas 18 reais, gente. Tem regatazinha de 15, essas lindas regatas com variedades em cores, custando apenas 15 reais. Também vocês vão encontrar shortinho, tem um shortinho jeans de 35 e um shortinho em tecido de apenas 18 reais. E vocês vão encontrar uma grande variedade também calças. Tem a calça pantalona de 35, calça de montaria de 45, macaquitos lindos de apenas 35 reais, certo? Grande variedade aqui com a Agape, certo? Moda feminina, gente. O precinho ótimo. Ela trabalha também com shortinho de tecido de 18 reais, certo? E o shortinho jeans que fica de 35. Aqui vocês vão encontrar cropped, certo? Os cropped fica de 20, as baby looks fica de 18 e regata de 15, certo, gente? Grande variedades aqui com a Agape. O bom, gente, porque a entrega deles são garantida. Envia a partir de 10 peças com entrega em excursões de Caruaru, Toritama e Santa Cruz e com as vendas presenciais aqui na feira de Caruaru, certo? Ó, o shortinho jeans de 35 e o de tecido fica de 18 reais, certo? O shortinho, ó, que lindo, gente. E esses de tecido também tão lindos com cores agora com tendências pro verão, certo? Então, vamos adquirir aí o estoque com a Agape, certo, gente? Olha, calça, grande variedade em calças, né? As calças pantalona de 35, calça de montaria de 45, certo? Então, aqui com a Agape, ela envia com a entrega dela com segurança e a entrega dela é garantida, certo? Tem vendas presenciais aqui na feira de Caruaru, que eu vou passar agora o endereço. Olha só, gente, aqui tá o endereço, certo, das vendas presenciais na rua 15, bloco B, 713-714, na feira da Fundac. Olha que bom pra quem tá vindo aqui, venha fazer uma visita, certo, a Agape. E também pra quem compra à distância, entre em contato com as vendas online através do WhatsApp 819-9706-2944, certo? E tem o Instagram também pra vocês acompanhar, seguir, acompanhar as novidades da Agape através do Instagram, arroba Agape Cloting, certo? Então, vão lá, gente, entrem em contato, acompanhem o Instagram, pra quem tá vindo nas vidas presenciais, venha fazer uma visita. A entrega deles são garantidas, certo, e com segurança, em excursões, aqui em Caruaru, Santa Cruz e também em Toritama, tá bom? Um pedido mínimo são 10 peças. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Também o convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar, porque é um prazer, gente, ter vocês, cada um de vocês aqui no canal. Então, vamos interagir nos comentários, deixando um likezinho, compartilhando, tá bom? Ficam todos com Deus, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo.